Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Dr. Gore e hoje vamos jogar um joguinho. Eu gosto de falar jogar um joguinho, diz que não pode né, falar jogar um joguinho. Mesma coisa que não pode, bater uma bolinha, comer uma comidinha. Bom, eu sou o Dr. Gore. Você está no meu canal e seja bem-vindo. Nós vamos fazer mais um vídeo da série Need for Speed Most Wanted. Estamos no vídeo de número 20. Encerrando essa série Need for Speed, eu não farei mais gameplay no canal. Eu acho. Eu não sei, vocês que mandam. Ok? Então eu já peço antes de tudo que você deixe o seu like antes que você se esqueça. Eu percebi, vocês são muito esquecidos. Muitos de vocês têm deixado, têm esquecido de deixar o like para nós. O comentário também. Depois eu falo sobre a inscrição. Se você quiser escrever agora, se inscreve. Mas depois eu te lembro. Pode ficar cegado no final do vídeo. Eu te lembro sobre a inscrição aqui no nosso canal. Então vamos para o nosso momento glória do vídeo de hoje, que é o jogo Need for Speed Most Wanted. Nós vamos aí para o trânsito parado. Uma tomada de tempo aberto. Manter a velocidade acima da média para ganhar a medalha de ouro. Ouro é uma constante na minha vida nesse jogo. Mas vamos lá. Vamos ver que jogo que eu vou coisar. Se eu chegar em... Se eu manter uma média a mais de 180, eu vou ganhar aquilo que vocês viram ali, que eu não lembro o que é, que passou rápido. Mas vamos de Marúcia. O Marúcia é o meu preferido. Marúcia, querido, vamos que vamos. Não trombe, Marúcia, por favor. Não coisa eu do coração. Vamos virar para a esquerda agora. Essa viradinha agora para a direita, ela tem tipo um... Ah não, não é agora não. É depois do coisa. O Marúcia... Ah, bom. Não, Marúcia. O que está acontecendo? Eu acho que na hora de pôr os poderes... Não, eu não pus alguma coisa? Eu não pus nada no Marúcia. Aí agora tem uma escorregadinha. E sempre tem o carrinho azul ali. Mas eu consegui escapar dele. Ali na frente tem uma viradinha para cá. Eu não sei... Não, para cá. Para cá? Não, é para cá. É para cá a virada. É para virar, é para o outro lado. Vamos ver se eu vou conseguir fazer ela. É aqui, ó. É aqui. Conseguimos passar. E não batemos nem nada. Cada batidinha você... Aqui ou não? Não, aqui você não perde segundos. Olha isso. Gente, pensa nas polícias ruins aqui. Ruim assim. Do mal. Olha lá. Eu não sei o que esses caras de caminhonete vêm passear aqui no nosso jogo, gente. Calma, Marúcia. Não trouxe mais ninguém, não. Tem um lugar aqui que você põe nitro, você põe pneus, põe as coisas. Eu acho que puseram o imã no meu carro porque ele está muito chupão. Quer ver? Só faltar. Olha, bateu na grade. Sempre tem alguém com o bumbum na reta. E eu sempre estou batendo no bumbum de alguém. Vamos lá, filho. Nesse não, a outra caminhonete. Vocês viram? Eu acho que é a caminhonete que é dominar o mundo. Essas caminhonetes são do mal. Então, ó. Já se inscreveu? Se inscreve aí. Ai, meu Deus. Não. Peraí, está chegando? Está chegando na chegada? Está chegando na chegada da corrida, do joguinho jogado. Jogamos o joguinho. Você não se inscreveu? Então eu vou correr mais uma para dar tempo de você pensar e analisar se você vai se inscrever ou não. Ok? 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 Lembrando que nós temos vídeo no canal. Estamos no YouTube. Você tem... É, no canal no YouTube tem que ter vídeo, né? Vai ter o quê? Áudio só? Podcast. A gente faz uns podcasts. Põe alguma coisa para rodar na tela e fica coisando. Vamos para... Não, né? Pista Reynolds. Ah, vamos para... Não. McLean. McLean, querido. McLean, my darling. Vamos de Marúcia. Ah, Marúcia. Eu te amo. Olha lá. Coloquei, ó. Pacote de potência e queimadura de nitro. Eu acho que aqui eles colocam alguma coisa imantada junto para o nosso carro trombar nos carrinhos dos outros. Mas vamos ver o que vai acontecer. Olha que munheca, gente. Chegar em primeiro, 28.500. Olha que carniça. E se eu só terminar em terceiro, 19 mil. Pouquinho, né? Olha, quase que eu pensei que o 19 era mais que o 28.500. Oh, agora é a hora da inscrição. Se inscreveu já? Já se inscreveu? Não? Quer pensar mais um pouco? Então vamos. Curte, curte a viagem. Curte o pega. Vamos ver qual é que é. Olha, eu acho que antes da primeira curva eu já vou estar em primeiro. Com Marúcia, é complicado, Marúcia. O que carro é esse? Ah, o Mercedes. É o Mercedes. Ah, o Mercedes é tudo Cebuzo. Não dá nada. Vira, Marúcia. Não. Deixa as placas aí, Igor. Não precisa levar, não. Dá nitro, dá nitro, dá nitro. Dá drift, dá drift. Não, não precisa de drift. Marúcia do céu. Tem uns táxis aqui que eu vou falar a verdade para vocês, viu? Eu acho que eles é mancomunado com os homens. Não é os homens lá do Madagascar, não. Olha o drift, olha o drift, olha o drift. Sem trombar na grade, por favor. Espera, é só falar. Ui, eu tenho uma roda gigante. Eles vão andar na roda gigante? Acho que eu vou lá andar na roda gigante, querido. Ó, vem aqui um carro de polícia ali. Ai, eu tenho que... Alguém aí tem o telefone desses caras que faz joguinho? Eu preciso falar para esse cara. Gente, por que vocês põem os carros da polícia tão desse jeito? Não precisa ser tão pesado desse jeito? Eu acho que se você... Ó, tá vendo? Aí, ó. Se você trombar ali naquela grade ali, você passa nessa parede aí, você rampar para cima, você vaza esse viaduto para cima. Mas no carro da polícia não tem jeito. Olha o Mercedes querendo. Furou o pneu. Furou o pneu, mas eu me vinguei. A polícia ficou para trás. Ah, vamos embora, Marúcia, querido. Olha, Marúcia, calma. Eles costumam também trombar nos outros carrinhos para deixar outros na frente da gente. Quase que um carro de polícia veio em mim ali, ó. Vira, cuidado que tem coisa no meio aí, hein. Tem uns pilar aí no meio. Aí, filho. Aí, filho. É isso. É comigo mesmo. Vamos lá, Marúcia. Vamos ganhar essa. Olha, tem um escondido ali. Calma, calma, calma. Não rela nele, porque senão vai perder velocidade. Os caras estão perto. Está perto? Está perto. Olha lá no mapinha. Tem agora uma barreira. Eu não sei, viu. Esse carro gosta de fortes emoções. Eu não, mas ele gosta, ele ama, ele é apaixonado por fortes emoções. Muito obrigado por você que está no vídeo até agora. Vendo se eu sei jogar. Sabe jogar? Melhor que eu. Desafia eu aí. Faz um vídeo aí e me desafia. Ah, marca eu e me desafia. Vamos lá, manda para mim. Ah, obrigado. É nóis. Eu vou ganhar mais um ouro. Eu preciso fazer um vídeo mostrando para vocês todos os carros que eu tenho e todas as medalhas de ouro. O vídeo vai ficar meio coisado, mas aí eu edito ele, põe ele para ir rapidão. Então, estamos chegando na chegada. Chegamos na chegada. Vamos ver o tempo parando o jogo. Cheguei em primeiro, minuto 40 e 17. Chegamos ao fim de mais um jogo aqui. Vamos deixar fechar para ele ficar coisado. Ele vai sumir lá na frente. E eu apareço aqui para vocês. Olha lá, o ouro. O ouro é uma constante, como eu já disse. E estamos aí. Esse é o vídeo de número 20. É assim que faz? Deixa eu ver. Dois. Eu acho que é assim. Se não for assim, é assim. Tá? Mas é 20. Essa série vai até 32. Tipo assim, os vídeos já estão gravados, mas aí eu vou postando com o tempo. Porque vai virar um canal de gameplay. Mas se der bastante visualização, eu acho que eu vou fazer isso. Mas enfim. É nóis. Muito obrigado você que chegou até aqui. Agora é a hora de você apertar no botão de se inscrever. Se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Aqui embaixo as redes sociais. Facebook. Eu não uso Facebook. Eu não sei por que eu pus o Facebook aqui. Telegram. Eu estou no Telegram direto. E o Instagram. Segue nós no Insta. É nóis, galera. Chega agora na tela final. Vai ficar uns dois vídeos que eu vou deixar para vocês. Para vocês poderem assistir e continuar no canal. Beleza? É nóis. Muito obrigado pela sua presença. E eu fui. E eu fui.